Oi gente, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, é isso aí, estamos aqui exatamente nesse exato momento aqui na praia de Porto de Galinhas, certo? Aqui acesso aqui nessa manhã abençoada, né? Nessa região muito linda, uma das praias mais bonitas do Brasil, né? Uma das praias mais lindas do Brasil, uma das melhores praias do nosso Brasil, Brasilzão, é isso aí, tá vendo? Nessa manhã, estamos aqui, é, descendo aqui até o oceano aqui, e veja como é bonito, né? Aqui está o restaurante Boramar, veja lá, que beleza, né? É isso aí, praia Porto de Galinhas, é isso aí! E você está em sintonia, né? Está se acessando, está visualizando aqui através do canal do Youtube do Eliezer Evangelista, veja aí que bacana! Praia Porto de Galinhas, é inconfundível, né? Esta praia, esta praia, ela é inconfundível, Porto de Galinhas, praia extremamente conhecida no Brasil e no mundo, tá vendo? Os barcos aqui todos esperando o momento certo de sair, e aqui estamos nessa visão panorâmica e linda aqui, Neste amanhecer lindo aqui, neste sábado, amanhã deste sábado. Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasilziozio, Brasilzão. Estou aqui caminhando um pouco nessa orla, pra você ver aí como, ver com mais precisão, a beleza da natureza que Deus fez, né? Tudo aqui Deus faz é lindo, né? Vemos aqui também os pequenos barcos, os jagados, os barcos. Pessoal, trabalha também na área da pesca, né? Mas é muito bonito, né? Vá aqui observando, compare, veja como é lindo o que Deus fez, a obra da natureza de Deus. Deus, é esta aí, nesta manhã abençoada. Que Deus abençoe a todos vocês que estão perdendo, perdendo não, que estão reservando um tempinho, para assistir esse pequeno vídeo, diretamente aqui, da praia de Porto de Galinhas, Ipojuca, Pernambuco, Brasilzão, Brasil, terra abençoada. Desperta, Brasil, desperta, Brasil, para apreciar as maravilhas de Deus. Desperta, Brasil, para o temor do Senhor. Desperta, Brasil, para dar um basta à corrupção. Desperta, Brasil, este país é um país abençoado por Deus. Mas tem tantos ingratos, né? Tantos ingratos que abusam da bondade de Deus. Um país protegido por Deus. Mas tem muitos que abusam da bondade. Mas aqui estamos, estamos aqui comprovando que este local é um local realmente muito visitado por turistas. Aí você olha aqui, não vê turista agora assim, né? Praticamente não vê porque também é muito cedo, né? Vai dar seis horas da manhã ainda, né? Cinco horas e quarenta e um minutos aqui. Estou aqui na beira lá da praia de Porto de Galinhas. Nessa hora realmente o pessoal, né? Estão recolhidos, né? Os pescadores possivelmente já estão pensando em... Em ir pescar, outros pescando, outros pensando em pescar certamente, né? Tem o seu tempo próprio, esse país, para ir apropriado. Mas é isso aí. Porto de Galinhas e Pojuco, Pernambuco, ó. Estou aqui caminhando pela beira da praia de Porto de Galinhas, dessa manhã desse sábado. E mostrando aqui um pouco dessa extensão dessa hora, da marítima aqui dessa praia vencerada. Para Porto de Galinhas, ok. Bela praia. Céu tá meio nublado ainda. Só já nasceu, hein? Céu tá nublado. Mas é isso. Estou aqui subindo novamente para a vila. Mas é muito bacana. Olha... 활ão... ... Obrigado.